Copo térmico gelado, quente com tampa 600 milímetros tipo Stanley, sabe aquele churrasco, seja com os amigos ou com a sua família, em que você enche seu copo de cerveja ou suco, refrie sempre quando vai beber, a cerveja já está quente. Seus problemas acabaram, com o copo térmico gelado, quente com tampa 600 milímetros tipo Stanley, sua cerveja, choc, vinho, gem, vodka, whisky, refrigerantes, energéticos entre outras bebidas geladas, você vai poder beber até a última gota, como se tivesse acabado de colocar. Pode acreditar, amigo, eu sei do que estou falando. Pode encher seu copo de cerveja e sair com seu carro ou sem se preocupar, porque a cerveja não vai ficar quente. Ah, e claro, no banco do Carona RS afinal, se beber não dirija. É reconhecida internacionalmente copo térmico gelado, quente com tampa 600 milímetros tipo Stanley, por ser uma das melhores marcas no segmento térmico. Além de manter sua cerveja gelada por até 5 horas, a parede dupla isolada a vácuo, proporciona um desempenho térmico excelente, fazendo com que a parede externa não transpire. Assim você pode saborear a sua cerveja ou refrigerante suco, gelada até o último gole. Ela foi produzida em açúcar inoxidável e é naturalmente livre de BPA, garantindo que você tenha uma caneca sem ferrugens para a vida toda. Segue os padrões das maiores marcas internacionais, que hoje oferece uma ampla gama de equipamentos de alta qualidade. São opções ideais para qualquer momento, seja no escritório ou em viagens de aventura. Se você possui um estilo aventureiro, mas também não abre mão de diversão, este copo térmico gelado, quente com tampa 600 milímetros tipo Stanley, é tudo o que você precisa. Ponto resistente, durável e atemporal. É o copo térmico perfeito para degustar aquela cerveja ou chope especial com os amigos ou naquele acampamento top. Além de manter sua cerveja gelada por até 5 horas, o copo térmico gelado, quente com tampa 600 milímetros tipo Stanley, possui parede dupla com isolamento a vácuo que faz com que a parede externa não transpire. Saboreie sua cerveja ou, suco e refrigerante, gelada até o último bolo e com um copo térmico gelado e barra quente com tampa 600 milímetros tipo Stanley. Aproveite a promoção, escolha a cor da sua preferência. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Saiba mais no link da descrição do vídeo.